LK, é o Breno, é o Pedrinho Segura! As meninas do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagar, vai devagar Vai devagar, vai devagar Essa fica só Vai devagar, a novinha do Tiktok Vai devagar, essa vai Vai devagar, vai devagar E a novinha do Tiktok E o Livio vai mandar E o Livio vai mandar Essa danadinha pra ser Tipo a Cannot Essa danadinha pra ser A novinha do Tiktok Essa danadinha pra ser com a trilogia Vai no grau, garota, você tem Tá bem louca, gostosa, dançando devagarzinho, sem roupa Tá indo com o garoto, você tá bem louca, gostosa, dançando devagarzinho, sem roupa Tá indo com o garoto, tá indo com o garoto AJ Magdiel PR Bota, 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 bota aqui, bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Já quando eu fui ser amor, me carpa sem sentimento Já quando eu fui ser amor, me carpa sem sentimento Quando o prazer é certo, fica matando, só lamento Quando o prazer é certo, fica matando, só lamento É só uma botada na notinha, uma botada É só uma botada na notinha, uma botada Calma, olana, calma Lancei o corde americano e o bigode infinim Meu duca groc de roupa e ela vem jogar pra mim Tem na onda da balinha AJ Magdiel PR Siga no Instagram É ojo que tu fode, cara É ojo que tu fode, cara Trova, tem, mandei É ojo que tu fode, cara Trova, tem, mandei Tem na onda da balinha Chama tua amiga também Já sabia que tá voltando Chama tua amiga também É ojo que tu fode, cara Trova, tem, mandei É ojo que tu fode, cara Trova, tem, mandei É ojo que tu fode, cara Trova, tem, mandei Torra, torra, torradão na teca Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha solta, bebê, é só macetada Eu vou macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada É o Magdiel da vida Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha solta, bebê, é só macetada Existe comida, mete o santo gamada Só pro cadão, ou lança, derra de maio Eu vou botar, 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 não tô ligado E bota filha da p*** Pode-me, 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 bonequinha Pode-me, 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 bonequinha E bota filha da p***